O que é o que é o que é o que é o que é? A apresentação do kit escolar sobre homossexualismo no congresso no ano passado, ele fez piada sobre o desenvolvimento do kit que o governo quer entregar nas escolas. A fala debochada do então secretário do Ministério da Educação, André Lázaro, ao explicar para parlamentares como ele e outros funcionários pensaram e produziram o chamado kit gay, teve uma péssima repercussão em todo o país. O vídeo foi mostrado ontem no jornal da Record e imediatamente causou indignação pela maneira desrespeitosa com que um tema tão importante para a formação dos jovens foi tratado pelas autoridades. E só para contar uma história, que acho que vale a pena, uma dificuldade era num dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou um beijo lésbico na boca. A gente ficou três meses discutindo até onde entrava a língua. Por todo o Brasil, a fala do então secretário do Ministério da Educação e o conteúdo do kit escolar sobre homossexualismo foram criticados por pais de alunos. Imagina isso num espaço político, num debate que é sério, a gente faz brincadeira, deboche, a gente faz piada de uma coisa que está falando de educação. Foi um comentário infeliz, eu diria até preconceituoso. Que a preocupação de um ministro não deve ser onde é que está sendo colocada a língua na hora de um beijo, e sim onde é que essa imagem desse beijo vai ser mostrada. Com um deboche desse, ele não tem respeito nem por ele mesmo. Uma atitude sem caráter familiar, sem postura de um secretário de Estado. A ideia de distribuir vídeos e cartilhas em 6 mil escolas públicas com conteúdo homossexual já estava sendo bombardeada por pais e educadores. Com a divulgação da fala do ex-secretário, a rejeição ao kit gay aumentou ainda mais. Não é preconceito, mas eu não concordo com o que mostra escola. Totalmente fora e eu creio que não está sabendo o que ele está falando. O que gera alguma preocupação, até uma divulgação do ministro Haddad na imprensa, dizendo que uma das cartilhas contém uma cena de sexo entre os dois homens. O que parece ser bastante inadequado para uma discussão em sala de aula. Pode-se trabalhar o preconceito, mas não precisa de um material que chegue a falar assim, olha, até te chamar atenção. Porque muitas vezes, ao invés de chamar atenção para aquilo que eu quero, que é contra a homofobia, eu posso estar até estimulando a homofobia. Mas não foi só a chacota que chamou atenção no depoimento do ex-secretário. Ele disse para os congressistas e representantes de entidades de apoio à causa homossexual, que o Ministério da Educação estava estudando a liberação desse conteúdo para o ensino fundamental. Ou seja, crianças de 7 a 10 anos teriam acesso a esse material. Pode ter um beijo num livro, num filme que vai para o ensino fundamental? Pode ou não pode? Parlamentares das bancadas religiosas vão participar da decisão final sobre as cartilhas e vídeos que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Até agora, a repercussão do material tem sido péssima. E o ministro Fernando Haddad já admite mudanças. Em Brasília, deputados das bancadas evangélica e católica se reuniram com o ministro da Educação e criticaram o conteúdo do kit contra a homofobia. Segundo o ministro, a cartilha e os filmes que serão distribuídos para mais de 6 mil escolas da rede pública ainda estão sendo analisados. Vai para a comissão de publicações, a comissão vai ouvir os secretários estaduais e municipais, alguns parlamentares pediram para participar da reunião e participarão. E o material vai sendo refeito a partir da perspectiva do Ministério da Educação. Mesmo não sendo ainda oficiais, os vídeos estão sendo produzidos e discutidos pelo Ministério e ONGs de defesa dos homossexuais há pelo menos um ano. O site da ONG responsável pelos vídeos mostra que eles foram produzidos em parceria com o MEC. E para este deputado, a justificativa do ministro não convenceu. É papel do Estado ter a formação do aluno do ponto de vista didático e profissional, não de comportamento. O kit é composto de três vídeos. Um deles fala da descoberta pelos colegas de escola do namoro entre duas meninas. Outro mostra o sofrimento de um garoto transexual. E o terceiro trata da bissexualidade. Não importava se era garoto ou garota. E gostando dos dois, a probabilidade de encontrar alguém por quem sentisse atração era quase 50% maior. Os vídeos podem até ter a intenção de combater a homofobia, a discriminação contra os homossexuais. Mas para muitos especialistas, esse material é inadequado para distribuição na rede de ensino. Algumas escolas, inclusive, acham que não é papel delas discutir a opção sexual de cada um dentro da sala de aula. Se for veiculado dessa forma, ele pode alimentar o preconceito. Para saber o que estudantes acham do material, reunimos um grupo de alunos do ensino médio entre 15 e 17 anos para assistir os vídeos que já estão na internet. Alguns ficaram surpresos, outros acharam graça. E teve quem se sentiu incomodado com as histórias. Se querem mostrar vídeos mostrando homofobia, deviam mostrar dados. Por que isso acontece? Não histórias fictícias assim. As histórias estão muito fantasiosas. Então se você mostrasse realmente uma história de vida real, mostrasse, ó, eu sofri, eu vivi e agora eu sou o que sou. Este professor não acredita na eficácia dos vídeos contra a homofobia. Penso que a orientação sexual, ela tem espaço no ambiente, no processo educacional. Porém, aquilo que diz respeito à intimidade de cada pessoa, talvez haja um ambiente mais propício para que seja discutido, para que seja debatido, que é o ambiente familiar. Olá, eu falo muito Karl교환. Eu falo muito, mas césar o rosto que foi falado. Obrigado.